Fala galera, beleza? Eu sou o Day e hoje vim trazer as 5 melhores músicas que tocaram no sétimo episódio de Euforia, segunda temporada. E galera, já vou avisando que nesse vídeo vai conter spoiler, eu também não posso tocar a música por muito tempo, porque dá direitos autorais. Então se você quiser ouvir a música inteira, você pausa, anota o nome da música e coloca pra tocar aí no YouTube. Dito isso, bora pro vídeo! E a primeira música dessa lista toca logo no começo do episódio, quando Alex tá narrando a história do teatro, contando sobre ela e suas 5 amigas. Aí toca essa música, Capitantini You Loves You Keep You Together. E a segunda música dessa lista toca quando o Nate a Cassie chega de mãos dadas na escola. Aí mostra a Mad falando que a Cassie é perfeita por papel. Aí toca essa música, A The World Rookie. E a terceira música dessa lista toca quando a Cassie, Alex e sua mãe e seu pai estão dançando na casa deles. Aí toca essa música, Bobby Darin, Maury. E a quarta música dessa lista toca quando a Alex está contando histórias sobre as amigas dela do colégio. Aí aparece elas com roupas de líder de torcida dançando. Aí toca essa música, Tweet Fit, Miss Elliot, Ups, Oh My. E a quinta música dessa lista toca na peça de teatro da Alex, onde o personagem da vez é o Nate. Aí eles estão na academia e começam a dançar, deixando o Nate da plateia completamente irritado. Aí toca essa música, Bonnie Tyler, Hood of a Hero. Então esse foi o vídeo das 5 melhores músicas do sétimo episódio de Euforia 2ª temporada. Comenta aí qual foi a música que você mais gostou. E se você chegou até aqui, peça a você que se inscreva no canal. Estou com uma meta aqui de 5 mil inscritos. Sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Quero agradecer a cada um que fortalece se inscrevendo no canal. Deem filmes e séries de coração mesmo. Aqui vocês vão encontrar conteúdos relacionados a filmes, séries, data de estreia, rumores, resumão. Então se vocês gostam de ficar por dentro dessas novidades, se inscreve aí, beleza? Fui!